Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui nesse super fornecedor gigante, tá? Eletrônicos, brinquedos, aqui tem tudo que você precisa. Vocês pediram e eu voltei aqui nesse super fornecedor, gente. Eles conseguiram se superar. Tem ofertas mais fortes ainda que o último vídeo, que já arrebentou aí, beleza? Então é importante, vai deixando o like no vídeo aí. Não é inscrito no canal, meu amigo, se inscreve no canal. Vem fazer parte aqui da nossa família. Gente, e compartilha esse vídeo, tá? Vamos fazer esse vídeo chegar pra todo mundo aí, porque agora no fim de ano tem tanta gente procurando uma dica dessa aí que você pode ajudar, beleza? Like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Gente, ó, se liga nesse fornecedor que eu vou trazer pra vocês aqui, cara. Que é um fornecedor que ele tá chacoalhando o mercado aí, tá? Porque além dele ser gigantesco, tem preço, tem nota fiscal. Quer dizer, te dar garantia e isso é muito importante, tá? Eu vou começar trazendo pra vocês aqui, ó, ofertas da Automex, tá? Tudo isso aqui é caixa fechada da Automex, ó. E tem oferta aqui, eu separei três. Três, peraí. Vou fazer aqui. Três pra vocês com preço imperdível que eu quase não acreditei, certo? Bora lá. Vamos lá, gente. Ó, três super ofertas da Automex pra vocês. Deixa eu pegar aqui da minha caixinha mágica, gente. Porque aqui, ó, só o produto top que eu separei pra vocês com preço imbatível, certo? Vamos lá. A primeira oferta é esse fone de ouvido aqui, ó, da Automex. Fone de ouvido Automex com microfone. Importante falar isso pra vocês. Preço dele no atacado? Apenas um real. Você não tá ouvindo errado. Apenas um real, galera. Barato pra caramba. Aí, aqui, ó, eu vou ter esses carregadores aqui, que eles são duas entradas USB, cabo separado, tem V8, tem tipo C e tem iPhone, certo? R$7,99. Carregador tubo pra vocês aqui, ó. Em média, você vai achar aí, no máximo, você vai achar aí na R$9,50, R$9,99. Aqui, gente, ó, R$7,99. E esses cabinhos aqui, que você vai falar, ah, Betão, já sei, R$3,99. Ó, cabinho da Automex, V8 tipo C e iPhone, R$2,69, galera. Preço de caixa fechada pra vocês, beleza? Vamos lá, gente, continuando aqui, ó. Voltei aqui na caixinha mágica pra vocês. Caixinha de ofertas pra vocês, ó. Bola de futebol, gente, R$10,49, R$10,50 preço de atacado. Essa aqui é a número 5, com selo 2 metros, beleza? Imbatível, você não vai achar mais barato. Esse preço aqui dá pra você vender na Shopee, nos Marketplace e Mercado Livre. Pode conferir. R$10,50, certo? Continuando, quer ver aqui, ó. Outro oferta imbatível. Esse mini teclado aqui, normalmente vocês falam quanto nesse teclado? R$18,00, não é isso? R$20,00, R$22,00. Sabe quanto aqui nesse fornecedor? Eu nem acreditei, cara. R$12,99 apenas. R$12,99 apenas, beleza? Ó, mais uma oferta imperdível. Isso aqui é fone de ouvido. Deixa eu pegar as cores pra vocês verem aqui, ó. Eu tenho uma caixa dele fácil aqui, não sei onde tá, galera. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês, tá? Rapidão, ó. Vou pegar algumas cores diferentes. Ó. Fone de ouvido aqui com preço imbatível, certo? Esse aqui vocês conhecem bem pra caramba, ó. Sabe quanto preço de atacado desse fone de ouvido? Apenas R$5,99. Esse aqui é pra comprar logo a caixa fechada. R$5,99. Lozinha mágica, Betão. Tem preço nessa lozinha? Tem preço nessa lozinha. Ó. Essa aqui é de R$8,5, tá? Essa aqui tá vendendo muito. Eu nem achei que essa lozinha fosse vender tanto. Mas vende. R$6,99, galera. Reforçando, pedido mínimo aqui, apenas R$500, tá? R$500, já entrega pro Brasil inteiro, beleza? Vamos lá. Essa oferta aqui, eles têm um estoque grande dessa caixa, mas eu te garanto, não vai durar quatro dias, gente. Ó. Isso aqui é uma caixinha de som, assim, de entrada, que o pessoal curte muito, vende pra caramba. Extremamente popular, tá? Ela tem suporte pra celular. Normalmente você paga aí na casa de R$25,00. R$24,90. Sabe quanto aqui? Apenas R$18,99, gente. R$18,99. Você não tá ouvindo errado, cara. Certo? Continuando. Aqui tem mais, tem mais, ó. Essa aqui é a caixinha que eu já mostrei pra vocês. Ah, vamos mostrar o guarda-chuva, produto que eu não mostro pra vocês. E esse fornecedor trabalha? Olha, duvido você acertar o preço dessa sombrinha aqui, ó. É uma sombrinha, não é a guarda-chuva, né? Gente, R$9,49. Não chega a R$10,00 uma sombrinha aqui nesse fornecedor. R$9,99. Beleza? Vamos lá. Não sai nesse vídeo, senão você vai tomar prejuízo, certo? Maquininha dragãozinho? Vamos lá? Maquininha dragãozinho pra vocês, ó. Esse modelinho aqui, ó. R$14, aliás, R$13,99. R$13,99. R$13,99, tá? O que você tá falando certo, ó. R$13,99. Vamos lá, tem mais, tem mais. Aqui a maquininha. Vamos lá. Minigame e lâmpada musical. Essa lâmpada musical aqui, todo mundo conhece, né? R$14,99. Aqui, ó. Minigame 400 jogos. Esse aqui, ó. Sucesso de mercado há muitos anos. Sabe quanto nesse fornecedor? Normalmente, aí, é mais de R$30,00 no atacado. Aqui, R$22,90. Certo? R$22,90. E pra fechar com chave de ouro, dá uma olhadinha aqui, galera, ó. Esse aqui é um kit, tá? Fita LED. Tem 5 metros aqui. Acompanha controle remoto e já vem a fonte. É o kit completo, certo? R$15,00 em novembro, beleza? Então, só reforçando pra vocês, pedido mínimo, R$500,00. Já envio pro Brasil todo. Você tem que ter CNPJ pra comprar aqui, tá? Você faz um cadastro super rápido e já pode fazer o seu pedido. E outra coisa, procura comprar pelo site dele, gente. É muito mais fácil você comprar pelo site. Hoje em dia, não precisa mais você ficar esperando aí a resposta da loja pelo WhatsApp. Não. Entra no site, faz todo o seu pedido e é muito mais rápido pra você. Beleza, gente? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.